Eu esqueci de uma coisa, eu acho que tu não percebeu O que? Tinha roleta pra girar Me? Eu esqueci da roleta, gente Cara, eu não sei quantas vezes eu ri aqui, tá? Eu vou girar o que? Cinco vezes a roleta? Pra compensar? Cara, pra compensar, tu tem que mudar, tipo Tudo que tá aí, tu tem que colocar, tipo, eu te batendo Tu tem que botar vários jeitos e eu te batendo Porra, tudo vai ser tapa, só tapa da Rebeca Não, bota soco, chute Eu vou girar a roleta cinco vezes em seguida, só pra compensar Tá ligado? Ai, meu Deus, que merda Vamos lá Uh, não foi a Rebeca, foi eu que dou um tapa na minha cara Eu acho mais difícil ainda, porque é uma bosta Quer que eu dou pra tu? Não, obrigado Ah, é uma merda porque eu não consigo me bater, tá ligado? Ah, você fez, come, anda logo Tá, sem pensar, um, dois, três e... Nossa, meu Deus do céu Fraco, foi muito fraco, tá, vamos lá Um, dois, três e... Pronto, esse foi forte, esse foi forte Não foi, não foi, foi Não tá dizendo aqui, eu dou um tapa forte na minha cara Tá dizendo só que eu dou um tapa na minha cara Vamos lá, direto no roleta Eu esqueci da roleta, caralho Vamos lá Ah, que tristeza Eu já tô cheio da... Ela tá vindo, ela tá vindo Mano, eu jurei que ia cair na água Olha, devagar Vem, vá devagar Calma, 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 calma Filha, caralho Foi forte pra caralho Eu tava fudida depois Caralho, quando eu terminar de gravar Eu vou cometer violência, eu dou merda Não, vai embora, já bateu Fecha a porta e vaza Vai embora Caralho, que desgraçada, mano Foi forte o tapa, a mão pesada Ô, namorão, eu vou botar aqui na roleta Eu dou um tapa na cara da Rebeca Ah, vai sim, ó tu dando Cara, nem foi tão forte Eu queria ter dado muito mais forte Não foi tão forte Bota o replay, hein, Camila Não é nem perdido Ai, que delícia É, ela gosta, ela se diverte Tá, vamos lá Próximo Ai, mano Ai, agora, agora sim Ó, para Para Aí, agora sim, vai ver Ah, meu, eu nem queria Eu queria dar um socão Botei a Rebeca, me dá um socão na cara Tá, a Rebeca me dá um c*** dela Ó Esse foi o terceiro, né Faltar mais dois ainda Bora, quarto Ai, véi Vai cair água Água, água, água Para, para Para Ai, que ódio Ai, que cheiro da c*** Que isso, ela tá dançando muito aqui Vou virar a câmera pra tu Calma, 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 calma Dá desse lado agora Desce aqui, já doeu Vai Tira a mão Ai, que merda Ai, que dedinho Tá Ah, vai, vai, vai Vai rápido, vai rápido Cara, você tá me segurando Gente, eu sei que parece frescura Mas dá agonia Vai, vai, vai Vai Anda Devagar, devagar Devagar Calma aí, gente Não sei Anda Pode ser um tapa na bunda? Bora trocar? Gente, eu sei que parece que é frescura Mas dá agonia em mim Vou soltar, tá? Calma Foi Foi, f*** Ai, que agonia, gente Desculpa, vai dar muita agonia Puta que pariu Que homem frouxo Eu fiquei com agonia Desculpa Eu não sei o que aconteceu Me deu nervoso Jesus Cristo Vamos lá, próximo Ai Eu tenho que tirar essa tapa da cara, velho Eu tenho que tirar essa tapa da cara Ai, ai Uh, uh Aê, passar um trote pra um amigo Passar um trote pro Matias, hein Meu Deus Aqui, ó, o Matias, aqui, ó Alô, o gado? Alô Oi, desculpa te perguntar, cara É que, eu não quis dizer Desculpa te atrapalhar Tu chegou a ver se o Binho falou contigo? Se quem? O Binho Ele chegou a mandar mensagem? Ele pediu seu e-mail Não, que Binho? Aquele que botou Valeu Ai, caralho Enfim, gente Olha esse